Um idoso, mais outro, meu Deus do céu. Mostramos um ainda agora, vou mostrar o outro, né? Que diabete, senhor. Os Zé estão ficando tudo doido, é o calor, é? O idoso, alcoolizado, foi preso após tentar abusar sexualmente da ex-esposa na cidade de União. Que é isso, pelo amor de Deus. A vítima confirmou que já foi agredida outras vezes, né? O repórter Iago Araújo traz mais detalhes na tela do pancadão, na tela do campeão, na máquina de fazer audiência. Sargento Gilson aqui vindo do 26º Batalhão na cidade de União, trazendo esta ocorrência envolvendo este casal já de idosos. Ele estaria aí tentando ter relações conjugais, relações carnais à força, mas ela não aceitava, já estão separados há algum tempo. Ele chegou alcoolizado, saiu do quarto aonde ele reside, foi até o quarto dela e lá teria forçado esse ato carnal. Mas ela não aceitou e ligou para o Copom. E o Copom passou essa ocorrência para os militares do 26º Batalhão na cidade de União, que chegaram lá e realizaram a prisão dele. Já moro junto, mas ela mora num quarto e ele no outro, né? E então ele chegou bêbado, tentou agredir ela. Lá de ela, ela fala que conseguiu se sair dele, né? Aí a gente trouxe aqui, recebemos uma comunicação via Copom, então fomos até a localidade Santa Maria do Barça lá e trouxemos o caso aqui para a Central de França para os procedimentos cabelos, onde foi feito o BO e pedido a medida protetiva. Ele tem 60 anos e ela tem 62. Ela disse que foi agredida várias vezes, né? E segundo a filha dela, a filha dele também. Ela não quis representar contra ele, mas pediu aí uma medida protetiva. Agora essa medida protetiva terá que ser aí conversada, pois eles já estão separados há algum tempo, mas mesmo assim ainda moram na mesma residência, apenas em quartos separados. Agora ele vai ter que ir embora, porque senão o negócio vai ficar complicado para ele. É, e com a medida protetiva ele não pode ficar perto dela, não. Tem que ficar longe, porque a medida já disse, é protetiva. Tem que ter uma certa distância, manter uma certa distância. Não dá certo, te afasta. Te afasta já há 60 e tantos anos, viver na confusão dessa, pra que diabo, rapaz? Não dá certo, te afasta já há 60 e tantos anos.